Aqui pela Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Chapadão, vou fazer uma caminhada até onde eu comecei as gravações aqui neste bairro. Vamos ver se é bonito, aqui é o Clube do Círculo Militar, onde o pessoal vem para praticar esportes, se divertirem. O Clube do Círculo Militar, o Clube do Círculo Militar, o Clube do Círculo Militar, aqui, por ser uma avenida larga, eles criaram aqui essa pista para bicicletas, para quem gosta de praticar, e parece um lugar muito bom para isso. Até porque muitas pessoas, garotos, principalmente que vêm para a escola, podem vir de bicicleta, e deixam lá dentro. Dos dois lados aqui é a área militar. No Brasil, aqui no estado de São Paulo, é um lugar muito bom para a escola. São Paulo, quero, quero, essas aves no chão ali, se tiver um filhote tenta pegar e ver o que que eles aprontam. quilô com um pedaço mal no chão ali, já no chão ali, já no chão ali. Quero, colocar um pedaço, arros e pua lá dentro. E como eles tivéssem, de tranqüil, estão lá dentro. Quero, é um pedaço bairro's? Quero, né? Quero, você vai tratar o time de comer. Quero, você vai tratar de comer a calma? Aqui é o clube circo militar, né, como eu falei ali atrás, é onde a entrada. E aí é isso aí pessoal, eu vim até aqui, vai ficar um vídeo mais curto. Que por dentro aqui eu não consigo seguir mais, tá, que já é mato. Então eu vou dar uma volta aqui, pra sair fora lá e entrar por lá, tá bom? Grande abraço, deixa o like se gostarem, inscrevam-se no canal. Comentem. E aí E aí E aí Gostoso aqui, mas é só pra eles, tá? O clube militar aqui, esse clube deles... Se você for aceito, você pode frequentar, caso contrário não. É isso aí pessoal, vou deixando vocês aqui, um grande abraço, deixe o seu like, comente e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí